Uma festa muito bonita. Isso mostra que quando é dada a possibilidade da população de ouvir MPB, de ouvir samba, de ver a cultura local, as pessoas comparecem. O São João já mostrou isso. Nós não precisamos contratar nenhuma banda milionária. O São João todo dia estava lotado. Da mesma forma, o aniversário da cidade, mostrando o que é nosso. Nós temos muita gente boa de Maceió, de Alagoas e às vezes nós mesmos desconhecemos esses talentos. Então aqui é uma oportunidade para que esses talentos sejam mais conhecidos pelos alagoanos e claro também trazendo dois alagoanos que são referência em todo o mundo. O Hermeto Pascal e o Djavan que vão fazer um lindíssimo show.